O Conselho Deliberativo do Internacional aprovou nesta semana as contas da gestão Medeiros do ano 2020. Com ressalvas na questão do Profute. O déficit bateu nos 100 milhões, 91 milhões de déficit. Eu fiz uma conta de padeiro, por alto, arredondando os números, não é? Daquilo que o Internacional deixou de faturar pela pandemia e pelos reflexos da pandemia. Bilheteria, cerca de 20 milhões. Televisão, 35 milhões. Venda de jogadores, 13 milhões a menos. Menos do que o orçado. Inadimplência e receita de sócios, arredondando, 10 milhões. Royalties, patrocinadores que caíram fora. A conta toda dá cerca de 90 milhões. Fecha com o déficit. Está bem explicado. Muito bem explicado. Muitos conselheiros reprovaram as contas pelo simples fato do clube ter dado déficit. Olha, não é assim que se aprova ou reprova. Tem que olhar a peça. Peça orçamentária toda. E a peça, ela é clara. Mas, a gestão passada deixou de vender para Chese, Yuri Alberto e Edenilson. Para a serviço do brasileiro, o clube poderia ter sido campeão se o Flamengo não tivesse ajudas. Ajudas de todos. E para manter um time decente e bom para esta temporada. Mas, em clubes com faturamento de 400 milhões, 500 milhões, Mas, esse déficit se cobre com a venda de um jogador. E o Inter tem peças para negociar agora. Não tinha quando Medeiros entrou, porque o Inter estava escondido na segunda divisão do brasileiro. Se puderem, fiquem em casa. Que a pandemia segue em alta. Bom final de semana a todos. Bom final de semana.